Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula no nosso canal. E hoje nós vamos abordar um assunto que é muito pedido em provas de concursos, prova da UAB e também provas da faculdade. Processo legislativo. Inclusive, essa aula vai ser dividida em quatro momentos. No primeiro momento, nós vamos abordar a hierarquia das normas no nosso ordenamento jurídico, a partir da pirâmide de Kelsen. Na segunda parte, nós vamos falar sobre a iniciativa de lei. Na terceira parte, nós vamos falar sobre a questão das deliberações, a fase deliberativa dentro do Congresso Nacional de um projeto de lei. Na quarta parte, nós vamos trabalhar a questão da fase complementar ou executiva, isto é, quando o projeto de lei passa pelo crivo do executivo. Ok? Então, temos quatro partes dessa aula, para que ela não fique muito extensa. Se você gosta desse assunto, se você gosta de direito, se você é um estudante de direito ou você estuda para concursos públicos e o próprio exame da UAB, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você vai ser notificado sempre que tiver um novo vídeo aqui. Tá bom? Então, bora estudar processo legislativo. Vamos lá. Para que a gente possa entender o processo legislativo, antes de mais nada, eu preciso fazer uma breve introdução sobre a hierarquia das normas do nosso ordenamento jurídico. Essa aqui é a famosa pirâmide de Kelsen. Vou até colocar aqui, pirâmide de Kelsen. Kelsen, um jurista do século XX, austríaco, que escreveu sobre a norma fundamental hipotética sobre o direito positivo, o primado do direito positivo, sobre o direito natural. Enfim, é um autor que nós comentamos e nós conversamos muito sobre ele nas aulas de introdução ao direito. E nessa pirâmide, nós vemos, a partir dos estudos de Kelsen, que existe uma hierarquia entre as normas presentes no nosso ordenamento jurídico. Lá no topo, a gente já vê a primeira delas, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal está no topo. Todas as demais normas que estão abaixo da Constituição não podem feri-la. Não podem estar em desacordo com a Constituição. Porque senão nós teríamos aí uma norma ou um ato normativo infraconstitucional, é aquilo que está abaixo da Constituição. Certo? Inconstitucional, aquilo que fere a Constituição. Reparem que lá no primeiro, no primeiro triângulozinho, nós temos então a Constituição, logo abaixo dela as emendas. As emendas, elas surgiram depois da Constituição. Tudo que está na Constituição, desde o seu nascimento, no dia 5 de outubro de 1988, é constitucional, porque nasceu junto com a Constituição. Não é possível a Constituição ser promulgada e já ter uma norma inconstitucional dentro dela. Então, quando ela foi promulgada, todas as normas dentro dela foram e são consideradas constitucionais. Porém, ela começou a ser emendada com o passar do tempo, porque nós temos uma Constituição analítica. A nossa Constituição, ela exige reforma. Ela exige, com o passar do tempo, que ela seja atualizada. Isso é normal e, inclusive, é muito saudável isso. Quanto mais emendas constitucionais, obviamente aí, eu estou falando de emendas que venham a favorecer a dignidade humana, favorecer o cidadão, favorecer a ética, favorecer o bem comum da sociedade. Enfim, tudo aquilo que venha a ser algo de bom para a sociedade, que esteja dentro da Constituição, é considerado uma norma ou uma emenda constitucional de cunho positivo. Óbvio que nem sempre essas emendas, vamos dizer assim, elas são aceitas pela maioria das pessoas. Como, por exemplo, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência deixou muitas pessoas indignadas, inconformadas, porque elas não poderiam mais se aposentar no prazo que estava previsto. Vão ter que trabalhar um pouco mais para poder se aposentar. Mas isso faz parte do jogo. Então, as emendas constitucionais, elas vêm logo abaixo da Constituição. Mas elas estão no mesmo patamar, por quê? Elas estão dentro da Constituição. As emendas não estão fora, elas estão dentro. Então, emendas constitucionais são aqueles textos que são votados posteriormente à promulgação da Constituição com o objetivo de atualizá-la. E elas são oriundas aí do poder constituinte derivado reformador. Em seguida, nós temos abaixo os chamados tratados e convenções sobre direitos humanos. Os tratados e convenções sobre direitos humanos, segundo o STF, decisão do STF, eles estão abaixo da nossa Constituição, porque são tratados internacionais, não devem ferir a nossa soberania, mas ao mesmo tempo, por versarem sobre direitos humanos, eles estão acima das demais normas do nosso ordenamento jurídico. Então, tudo que está abaixo dos tratados e convenções sobre direitos humanos, nós chamamos de normas infra-constitucionais. Os tratados e convenções internacionais estão abaixo da Constituição, acima das normas infra-constitucionais. Por isso, são chamados de normas supra-legais. Supra-legais estão acima das demais leis. E a Constituição, ela está no topo, certo? A partir da Constituição, todas as demais normas devem estar de acordo com a Constituição. Por isso que aqui nós temos o caráter da supremacia constitucional. Nada está acima da Constituição, certo? Dentre as normas infra-constitucionais, nós temos as leis complementares, o nome já diz, elas vêm complementar a Constituição. O constituinte originário de 1988, ele deixou a cargo do poder legislativo, no caso aí o poder constituinte derivado reformador, que é o Congresso Nacional, que pertence ao Congresso Nacional, a tarefa de complementar a Constituição. Algumas normas precisam de lei. Algumas normas na Constituição precisam de lei para que ganhem força jurídica. Elas ganhem maior efetividade. Ou ganhem total efetividade. Também temos as leis ordinárias, são aquelas leis do dia a dia, muito comuns. Fazem parte do chamado processo legislativo ordinário, que é objeto do nosso estudo hoje. Nós temos as leis delegadas. Lei delegada é uma lei que o próprio presidente da República elabora, não é um projeto de lei, é uma lei elaborada pelo presidente da República, que encaminha ao Congresso Nacional, para que apenas o Congresso Nacional confirme se aquela lei vai ser aprovada ou não, da forma como chegou. Então há uma inversão dos polos. O presidente já elabora a lei, não é um projeto. Ele elabora uma lei, envia ao Congresso Nacional, esperando que o Congresso Nacional ratifique essa lei. Medidas provisórias fazem parte de um ato discricionário do presidente da República. Elas têm força de lei, mas não são lei. E as medidas provisórias são utilizadas pelo presidente da República justamente para resolver situações de caráter de urgência e interesse público. É preciso que haja uma necessidade. Ao invés de você esperar uma lei ser votada diante de uma determinada urgência e necessidade públicas, o presidente da República pode editar medida provisória, que depois passa pelo crivo do Congresso Nacional. Os decretos legislativos, elaborados pelo Congresso Nacional. As resoluções, também do Congresso Nacional. E lá embaixo nós temos as normas infralegais, que estão abaixo de todas as demais normas. Exemplo de norma infralegal. Um contrato celebrado entre particulares. A compra e venda de um bem, a compra e venda de um imóvel, um consórcio, um contrato de consórcio. A sentença de um magistrado também estaria aqui. Por quê? Não é elaborado pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo elabora normas, elabora leis, o direito positivo. O presidente da República elabora medida provisória. Não é lei, mas também não é uma norma infralegal. É uma norma infraconstitucional. Então, normas infralegais são aquelas que estão ligadas mais a um ou dois indivíduos. Então, um contrato entre dois indivíduos, uma sentença envolve duas ou mais partes, e assim por diante. Ou seja, as normas infralegais, o nome já disse, estão abaixo das leis. Ou seja, não são leis. Uma sentença não é lei. Uma portaria não é lei. Um contrato não é lei. São aqueles atos normativos que independem do Congresso Nacional ou do próprio Poder Legislativo para que eles ganhem vida no ordenamento jurídico. Muito bem. Feito esse primeiro passeio muito rápido, muito breve, porque não é o tema da nossa aula, apenas para que a gente possa entender o que são essas leis e como elas nascem. E nós vamos trabalhar hoje com as leis ordinárias. Como nascem as leis ordinárias por meio do processo legislativo. Vamos em frente. Aqui nós temos, para começar realmente a nossa exposição, a nossa aula, o artigo 59 que fala sobre o processo legislativo. Esse tema é muito importante no direito e é muito importante também que a gente já saiba qual é o conceito de processo legislativo. Então vamos anotar? O conceito de processo legislativo é muito simples. Para que nós possamos fazer uma lei, qualquer tipo de lei que você possa imaginar, a gente precisa passar por um caminho. E esse caminho, ele possui vários atos que a gente chama de formalidades. E estes atos ou formalidades que são observados na criação de uma lei, consiste no processo legislativo. Então qual é o conceito? Processo legislativo é um conjunto de atos que devem ser observados pelo órgão competente para a criação de uma lei. Está vendo como é simples? Se trata apenas de um processo de criação de normas. Então o processo legislativo, ele é um conjunto de atos que devem ser observados para a criação de uma lei. E quais são as leis que podem ser criadas? Bom, elas estão previstas justamente aqui no artigo 59 da Constituição Federal. Ou seja, aqui eu tenho as espécies normativas que abrangem o processo legislativo. Lá no artigo 59 da Constituição, então eu tenho um rol de normas que podem ser criadas por meio do processo legislativo. Quais são elas? Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, já vou voltar aqui, não é exatamente pelo poder legislativo, mas há uma questãozinha que eu já vou explicar, decretos legislativos e resoluções. Então nós temos aqui sete tipos de leis que nós temos no artigo 59 que abrangem o processo legislativo. E quais são as espécies de processos legislativos para a criação dessas leis? Primeiro, o processo legislativo ordinário. Segundo, o processo legislativo sumário. E terceiro, o processo legislativo especial. Nessa aula nós iremos abordar apenas o processo legislativo ordinário, que já está de bom tamanho para nós. O processo legislativo ordinário serve para fazer qual lei? Bom, o processo legislativo ordinário serve para fazer lei ordinária. O nome já diz, lei comum. Então, o processo legislativo ordinário serve para fazer lei ordinária. Qualquer lei. Não é uma lei para complementar a Constituição, como se fosse uma lei complementar, por exemplo. E eu fiz uma observação em relação à medida provisória. As medidas provisórias, elas passam pelo processo legislativo. Mas antes disso, temos que lembrar que a medida provisória, ela é um ato discricionário. Discricionário significa que depende da vontade do presidente da república, do PR, eu vou abreviar aqui, presidente da república, que tem força de lei, mas não é lei. Quem legisla? Apenas o poder legislativo. O presidente da república, por meio de medida provisória, ele está fazendo uma legislação por exceção. Ele não compete em legislar. Ele está se utilizando de uma licença por parte da Constituição para legislar por meio de medida provisória. E o nome já diz provisória. Por quê? Porque ela pode ser arquivada, ela pode ser rejeitada e arquivada pelo Congresso Nacional. Ela pode cumprir os seus efeitos e depois ela cumprindo os seus efeitos, realizando os seus efeitos, ela perde o seu sentido. Ela não tem mais razão de existir e ela desaparece. E terceiro, ela pode ser convertida em lei, caso o Congresso Nacional ache interessante. Então, a medida provisória vai passar pelo crivo do poder legislativo, pelo Congresso Nacional. Então, não é apenas um ato discricionário do presidente da república. Depois de passar, ou melhor, depois de ser criada pelo presidente da república, ela vai ser examinada examinada pelo Congresso Nacional. Por que isso? Porque o Congresso Nacional é o órgão legitimado para legislar. Não é o presidente. O presidente aí tira uma licença, entre aspas, da construção ofertada pela construção, para que ele possa criar uma lei, que é uma medida provisória, com força de lei. E o poder legislativo, que é o verdadeiro dono do poder de legislar, ele vai analisar essa medida provisória em um prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, ou seja, 120 dias, para realmente dizer se essa medida provisória é cabível, não é cabível, se ela tem que ser arquivada, se ela pode ser convertida em lei, etc. Ok? O que é importante a gente guardar aqui para a nossa aula de hoje? No artigo 59, então, nós temos aí o rol das normas que são elaboradas por meio do processo legislativo. E, para a nossa aula de hoje, o que interessa para nós são justamente as leis ordinárias, porque nós vamos estudar o processo legislativo ordinário. Vamos em frente. Muito bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula, é uma aula realmente não é muito fácil, ela é cheia de detalhes, mas assista com bastante calma, vai dando pause, aproveita e observa bem o esquema do mapa mental, ele está muito bem, muito bem ilustrado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, aliás, não deixa de ativar o sininho para que você seja notificado quando novos vídeos forem publicados, ativa o sininho, se inscreva no canal, deixa seu like e principalmente deixa o seu comentário, faz uma pergunta que eu teria o maior prazer em responder e tirar a sua dúvida sobre direito, seja ela qual for, direito constitucional, direito sobre introdução ao direito, processo legislativo, seguridade social, não importa, direitos humanos, seja qual for a temática, estou à disposição. Falou, gente, obrigado pela companhia, estamos juntos, até mais, tchau, tchau.